A lei das antenas estabelece que a licença para instalar uma nova antena seja emitida em até 60 dias. Casos que pedem audiência pública podem ter mais 15 dias de prazo. Se o órgão competente não responder dentro do período estabelecido, a instalação é autorizada automaticamente. As antenas de pequeno porte estão liberadas desse procedimento. Segundo a Anatel, o Brasil tem hoje pouco mais de 70 mil antenas. O senador Walter Pinheiro, relator do substitutivo, diz que é necessário unificar as regras para reduzir a burocracia e melhorar a qualidade do serviço prestado no país. Não é encher o país de torres, mas é a gente criar as condições para expandir a infraestrutura, levar a banda larga e, consequentemente, levar serviço. De acordo com o senador Romero Juca, a lei vai permitir que o governo cobre investimentos das operadoras. Nós estamos aprovando a lei e, principalmente, retirando a desculpa das operadoras. Agora o poder público vai poder cobrar e, efetivamente, vai poder se atuar no sentido de ampliar o sinal, de se ampliar a condição de cobertura, melhora a condição de prestação do serviço à população, que é o nosso grande objetivo. A proposta incentiva o compartilhamento da infraestrutura para que as antenas sejam utilizadas pelo maior número possível de operadoras. Traz também regras para reduzir o impacto ambiental. O projeto não regula radares e equipamentos de plataformas de petróleo. O texto já foi aprovado pela Câmara e precisa apenas da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei.